Eu tenho tanto pra voar Eu acho que não sei, sei Como é grande o meu amor E eu vou ser E não há nada pra comprar Para poder me desligar Eu não posso, sei Como é grande o meu amor Eu posso, sei E não sei Como é grande o meu amor Eu acho que não sei Eu acho que não sei O que eu digo é maior, melhor que vai viver O que eu digo é de estrela, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Como é verdade, eu vou lá por você Não quer se mexer, nem o Senhor Eu tenho a cura maior do meu amor Não é grande do meu amor Por você Mas o melhor do meu amor Por você O melhor do meu amor O melhor do meu amor Tchau, tchau.